Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e estou aqui com mais um treino do programa Total Heat, programa de 20 minutos com peso corporal, vamos fazer um treino com 30 segundos de estímulo, 10 segundos de intervalo, são 30 séries, bora treinar todo mundo junto, a feita aqui ela vai fazer todos os exercícios de forma adaptada, tirando impacto, fazendo com que todo mundo possa fazer, Aragão está pronto, Yara, Pablo, galera, todo mundo junto com a gente, vamos pronto, bora, 3, 2, 1, saltinho lateral, vamos fazer esse salto de um lado para o outro, tentando pular o mais rápido que a gente puder, sentiu que está fácil, só encosta o pé no chão e já vai, vamos lá, mantendo o controle do movimento, dá uma freadinha quando você saltar, para você mostrar que você estabilizou e aí já vai para o outro lado, pensa gente que vocês estão pulando como se fosse um riozinho ou uma linha imaginária e aí vai o mais lateral que você puder ir, agora são só 30 segundinhos, tá fácil? Dá uma aceleradinha e aí vai lá, continua, se tiver difícil faz que nem a Fê, 30 segundinhos, recupera galera, a gente vai fazer agora o agachamento abrindo e fechando com salto, abrindo e fechando, todo mundo prepara, 10 segundinhos para recuperar, foi, agacha, fecha, agacha, abriu, agacha, fechou, abriu, fechou, tá difícil? Faz que nem a Fê, tira em par, bora, mais 30, mais 20 segundinhos, boa o Yara, lá embaixo na amplitude, perfeito, boa Pabllo, fechou, abriu, bem feio, exatamente isso, maravilha, vai trabalhando com a amplitude que vocês conseguirem, gente, abre e fecha, abre e fecha, bora mais 3 segundinhos, se tiver muito difícil, menos amplitude, recupera nesses 10, vamos para o solo, fazer a pranchinha e vamos fazer a prancha abre e fecha, todo mundo prepara, Fê, você tira o impacto, tá? 3, 2, 1, foi, tenta não mexer o tronco, só mexe a perna, empurra o chão com o braço, deixa o ombro bem duro, pescoço olhando lá para baixo, vai, continua, perfeito, Fê, joelhinho bem estendido, empurra bem o chão, coluna bem retinha, perfeito o movimento, boa, 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 Aragão, sem deixar ceder o quadril, perfeito, Yara, bate e volta, vai, com um pouquinho mais de velocidade, que dá, vamos galera, bora, se concentra, 3 segundinhos, bora, 2, maravilha, recupera, vira de barriga para cima, vamos fazer o canivete, Fê, você vai trazer o joelhos estendidos, um pé de cada vez, tá? A gente vai com os dois, 3, 2, 1, foi, bora, vamos lá, faz essa mão encostar lá no pé lá em cima, marca o movimento e volta, pode bater o pé no chão na volta, a mão também, e continua galera, vamos com tudo, vamos deixar fritar esse abdômen, se estiver muito difícil para você que está em casa, faz igual a Fê, sobe um pouquinho menos, traz uma perna de cada vez, mas não para, agora mais 8 segundos galera, vamos, bora, 3, 2, 1, recupera, gente, vira de barriga para baixo, vamos fazer a flexão de braço, que tira a mão do chão, Fê, você com o joelho, 3, 2, 1, flexão, tira a mão, subiu reto, flexão, tira a mão, subiu reto, deixa o umbigo lá nas costas, corpo bem travado, é como se fosse uma prancha, uma flexão, bora, corpo duro galera, vamos com tudo, todo mundo, bora, 30 segundinhos, perfeito, Yara, bom movimento, Pablo, repara, ele tira só um pouquinho a mão do chão e já sobe, tirou, pois subiu, perfeito, é exatamente isso, boa Yara, maravilha, sobe com esse quadril bem duro, umbigo lá nas costas, perfeito o movimento, é isso aí, perfeito, recupera galera, todo mundo de pé, seguinte, a gente vai fazer o deslocamento lateral, então a gente vai imaginar que a gente está tocando em um ponto lá embaixo, valendo, ó, desloquei, encostei, desloquei, encostei, bora, faz o deslocamento lateral, boa, isso aqui pega demais, gente, se tiver difícil, faz sem o saltinho, igual a Fê, ó, sentiu que dá para acelerar um pouquinho, tenta fazer essa transição, bora, 10 segundinhos, gente, vamos com tudo, bora, está começando a aflitar as coxas aí? Então vamos, bora, 30, 10 segundinhos para recuperar, galera, vamos começar no centro, a gente vai para um lado, chegou e vai para o outro, recupera um pouquinho, 3, 2, 1, bora, um lado, o joelho bem estendido, ó, e o outro, durante o movimento, quando eu finalizo ele, eu tento direcionar meus dois joelhos lá para frente, o braço também para ajudar a deixar o movimento mais seguro, peso todo no calcanhar, vamos lá, galera, bora, continua mais 12 segundinhos que eu quero ver esse movimento, deixa o joelho estendido, isso, galera, perfeito, joelho bem estendido e vem, ótimo movimento, pontinha do pé sempre para frente, isso, perfeito, recupera, recupera, 3, 2, 1, recupera, maravilha, galera, vamos fazer agora, ó, o movimento da minhoca, estamos aqui, mãos no chão, o braço vai lá na frente e volta, bora, vai lá na frente e volta, esse até a Fê consegue fazer, movimento não é tão difícil, só toma cuidado para durante o movimento, você não perder o quadril, o quadril fica lá em cima, tá, então vai lá na frente e volta, isso, perfeito, muito bom, Fê, e volta lá atrás, certinho, era perfeita a execução, vamos lá, vamos lá, galera, vai que tá bonito, bora, mais uma, aê, e voltou, recupera todo mundo sentado no chão aqui, ó, a gente vai fazer o Russian Twist, exercício, tá, todo mundo se concentra, 3 segundinhos para recuperar, você é o obligo alternado, Fê, valendo, bora, marca a mãozinha lá no chão, que o movimento fica encaixado, mulherada normalmente tem facilidade de fazer esse exercício, para os homens é mais difícil, coordenar o movimento da perna, mas vamos lá, procura olhar para a mão que está indo para o chão, que te ajuda a marcar o movimento, galera, bora, são 30 segundinhos só, deixa eu fritar, bora, ah, 6 segundinhos, vamos, 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 deixa eu fritar, 3, 2, 1, perfeito, levanta, todo mundo de pé, gente, a gente vai fazer agora, aquele saltinho que o quadril vai para um lado e o tronco vai para o outro, a Fê vai fazer assim o salto, todo mundo prepara, vira o braço para um lado, ó, e o tronco para o outro, bora, e gira, faz o saltinho com os dois pés juntos, boa, vamos lá, gira e volta, vai, gira e volta, 15 segundinhos, galera, bora, força, vamos lá, 10 segundinhos, força, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais 5, 4, 3, 2, 1, 30 segundinhos, gente, pé na frente, você lá na frente, Fê Fê, e aí vai recuar um de cada vez, a gente, ó, vai fazer o jumping land, o salto que troca na frente, todo mundo, vai, saltou, trocou, cuidado na hora da recepção, gente, a hora que você vai para o solo, não deixa o joelho bater forte, marca o movimento mais devagar, sentiu que está muito difícil, faz igual a Fê, troca aqui, ó, não precisa trocar saltando, sentiu que recuperou um pouquinho, troca saltando de novo, bora, galera, vamos deixar fritar essa coxa, vamos, 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 bora, é a primeira passagem, vai, ae, 30 segundos, perfeito, volta para o solo, flexãozinha de braço, cotovelo fechado para pegar tríceps, tá, todo mundo na posição, prepara, vai, flexão fechada, força, muito bom, bora, empurra mesmo, empurra, vamos lá, perfeito, fechadinho o cotovelo, tá linda a execução, Fê, boa, Iara, maravilha, isso aí, ficou difícil, ela é forte, mas ficou difícil, colocou o joelho no chão e continua, o importante é não parar, são 30 segundos, tem 10 segundinhos para recuperar depois, vamos, galera, bora, 3, 2, 1, fica deitadão, vamos ficar no solo, vai dar para recuperar um pouquinho, a gente vai subir contraindo bem o glúteo, raspou a bola no chão, sobe de novo, prepara, foi, sobe, raspou, subiu de novo, tenta aproveitar para recuperar, não precisa colocar tanta velocidade e vamos tentar contrair bem o glúteo, vai, galera, lá em cima, vai, vamos com tudo, bora, vamos lá, vai, isso, lá em cima, bora, esmaga bem esse glúteo, deixa travar bem essa musculatura e vai, lá em cima, esmaga e volta, você só para de subir quando a mecânica do movimento não permitir que você suba mais, força, força, 3, 2, 1, maravilha, deitados, na mesma posição que a gente tá apoiado no chão, o abdominal insistência, tá, a gente não vai descer, vai ficar lá em cima contraindo e bora, vamos lá, valendo, esmagando esse abdômen, força, tenta manter uma distância entre o queixo e o peito, para não puxar o pescoço, pensa que a força vem do abdômen, bora, Fê, Fê, solta a respiração, esmaga, esmaga, vamos, 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 Aragom, concentra, garoto, vai que é seu, bora, 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 Iara, nota mil, gente, todo mundo muito concentrado, focado no treino, isso é importante, esse é o melhor momento do nosso dia, são 20 minutos, isso é entrega total, é isso que eu quero de vocês, galera, agora que tá terminando, se concentra, aê, vamos recuperar lá em cima, gente, vamos fazer o burpe agora, você, Fê, faz aqui no jeitinho adaptado, só mais 3 segundinhos para recuperar, bora, burpe, vamos, bateu, subiu lá em cima, bateu no burpe, subiu lá em cima, tá fácil, acelera, se tiver dificuldade, põe uma perna, a outra, não cu no chão, uma perna, a outra, dá um soltinho curto, faz no seu ritmo, mas faz, se entrega, todo mundo dando o seu melhor aqui, bora, galera, vamos lá, bora mais 10 segundos de burpe, vamos, força, bora, 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 vamos, tá terminando, dá para mais um, perfeito, recupera, galera, vamos voltar para o soltinho lateral, pulando aquela linha imaginária que tem aqui, aproveita os 10 segundinhos, 3, 2, 1, foi, saltou, galera, já entendeu o estímulo, vamos tentar ser um pouquinho mais rápido agora, bate o pé e volta, vai, bate e volta, vamos lá, se tiver difícil, marca e salta, tá muito difícil, dá um soltinho mais curto, mas tenta, bora, sempre que você trabalhar com mais explosão, mais amplitude, vai trabalhar com mais intensidade, maior gasto calórico, é isso que a gente quer, vamos lá, bora, vamos, 3 segundinhos, 2, 1, 3 segundinhos são 3 saltos, né, isso é ótimo, ó, abriu, fechou, todo mundo prepara junto, você fez sem impacto, concentrou, foi, agacha, volta, agacha e volta, tá difícil, professor, desce um pouquinho menos, desce um pouquinho menos, tá muito difícil, abre e fecha igual a Fê, só tenta manter o ritmo, coordenar o movimento, não para, bora, pressão lá no calcanhar, fazendo a força, vamos, deixa fritar, mais 10 segundos, bora, galera, tá fritando, é demais, sensação tá boa, bora, aê, vamos dar recuperadinha na coxa, mãos no chão, posição de prancha, abre e fecha, Fê, você daquele jeitinho, pé, joelho bem duro e uma perna de cada vez, vai, bora, certinho, ó, tentando deixar o quadril bem parado, só faz esse movimento de abrir, fechar a perna e volta, muito bom, coração, essa hora já tá lá na boca, mas o mais importante é você controlar a cadência do movimento, manter o movimento certinho, padrão do movimento sempre legal, levanta um pouquinho a cabeça, pressa um pouquinho, assim tá bom, perfeito, um migão lá nas costas, 3 segundinhos pra terminar, 2, deita no solo, galera, vamos fazer o abdômen canivete, esse abdômen bem difícil, bem completo, com o peso do corpo talvez seja o mais difícil, todo mundo junto, 3, 2, 1, foi, bora, vamos levar a mão lá no pé, bateu o pé no chão, subiu, aproveita esse touch no chão e sobe, bora, galera, vamos lá, bora, vamos lá, tá fácil, acelera, Pablo, ablô, vamos garoto, mais 12 segundos, vai, bora, vamo fritar, gente, vamos, tá terminando, mais 6, vai, é a última vez que vocês vão fazer o canivete hoje, bora, aê, vira ao contrário, flexãozinha de braço e tira a mão do chão, concentra todo mundo, vai que 10 segundos é intervalo, mas é a transição, todo mundo na pegada, flexão, tirou, subiu, valendo, bora, flexão, tirou, subiu, Pense em subir com o corpo duro, olhando pro chão Cotovelo sempre na linha do peito e ombro O braço nunca muito lá pra frente, vai Bora, vamo lá Boa galera, vamo com tudo, o ritmo tá excelente A entrega tá top Vamo lá gente Isso que a gente quer A gente não quer que você seja melhor que a pessoa que tá do seu lado Você tem que ser melhor do que você era ontem Isso é importante, pode recuperar gente Lá em cima todo mundo Vamos fazer o deslocamento lateral agora De um lado, pro outro, tá? Repara, foi Desloca, desloca Desloca, desloca Que delícia, suadeira louca Todo mundo numa aberta pegada Vamo que tá terminando galera Vamo lá, bora Desloca, desloca De um lado, pro outro Vamo com tudo, deslocou Mais dez segundinhos, vai Deixa fritar galera, bora Vamo lá Deixa fritar que o próximo vai dar pra recuperar um pouquinho Vai Três Dois Um, perfeito Recupera Gente, não esquece ó O joelho da base tá aí estendido Vamo pra um lado Pro outro Todo mundo prepara Concentra Bora Pra um lado Pro outro Agacha Trabalhando bem essa musculatura adutora Os dois pés tentando deixar viradinho mais pra frente Isso ajuda E vamo com tudo Vamo lá galera De um lado Pro outro Perfeito O movimento certinho Boa Aragon Vamo Dez segundinhos galera Tá fácil O braço acelera Já conhece o ritmo Já tá entendendo o seu corpo Vamo com tudo Vai Boa Aê Posiciona os pés aqui no tapetinho Fazer a minhoca Tá Mão no chão Vamo lá na frente A gente volta Gente prepara Foi Vai com o braço E volta Maravilha Vai com o braço E volta Perfeito Vai com o braço E volta Vai lá Vai até onde você conseguir Pode reparar ó Pra alguns homens Principalmente Tem mais encurtamento É natural que o joelho fique um pouco flexionado Durante a subida É natural Todo o movimento que ele sobe Ele tá sentindo a longa Ao posterior dele Isso é ótimo Perfeito Yara Maravilha Recupera lá em cima Gente Muito bom A gente vai deitar no solo agora E vai fazer o Russian Twist O abdomenzinho aqui lateral Perfeito Você publica alternado 3, 2, 1 Foi Vamo lá Lembra gente Marca o chão Deixa os pés juntos Se tiver muito difícil Mexe um pouco menos a perna E continua levando o tronco na lateral Ou faz que nem a Yara Põe o pé no chão Mas não para São 30 segundos É pra fritar Vamo Bora galera Vamo lá Vamo Bora 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 É o último twist Vamo Vai que tá terminando Bora 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 Aê Perfeito Perfeito gente Vamo subir Continuar trabalhando essa coordenação do movimento aqui de um lado pro outro Vamo ó Saltar Se quiser já marcar Começa pro tronco do lado e a perna do outro E gira De um lado e pro outro Bora Aproveita pra dar uma recuperadinha Coração na boca E vamo lá Vamo lá Virou Bora Vamo lá Tá fácil professora Acelera um pouquinho ó Com intensidade Vamo gente É o peso do nosso corpo Quem manda é a gente Se botar um pouquinho mais velocidade Vai pegar mais Bora Vamo 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 Bora Não é pra ser fácil Vai Coração lá na boca o tempo inteiro Força Força Bora Três Dois Um Maravilha gente Os dois pés lá na frente Ó Fê Você vai fazer o esqueminha indo pra trás A gente vai fazer o jumping lunge Galera Eu não quero menos do que tudo agora Vai Bora Vamo lá Pode fazer o agachamento e solta Bora Deixa eu fritar Se precisar Marca um pouco o movimento embaixo E sobe Faz um pouco mais devagar Mas não para Bora Vamo fazer forte Vai Deixa eu fritar Pesou faz que nem a Fê Mas não para Dez segundos Vamo Frita Bora 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 Mais três Dois Perfeito Vamo pro solo Mata demais Não tem noção que pega a perna Mão no chão Flexão Flexão fechada Todo mundo prepara Bora sem parar Vai Flexão Fechadinho o braço Próximo do corpo Vamo Bora Vamo lá Tá fácil Acelera Vamo Bora 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 São 30 segundos Vamo Tá muito difícil Põe o joelho no chão Mas vai Vamo Bora Bora Vai que tá terminando Três Dois Um Perfeito Galera Agora vai dar pra recuperar um pouquinho Pé no chão Deitado com as costas apoiadas Vamos fazer elevação de quadril Concentra O cardio tá alto Mas vai lá Subiu Voltou Valendo Vai Sobe e volta Contraio o glúte e volta Bora Vamos que tá terminando Bora que tá terminando Galera Vamo com tudo Vai Sentiu que tá fácil Dá uma acelerada Mas não perde A essência desse movimento Subir até o limite Que a articulação permite Contraio o glúte Bastante E volta Bora Vamos pedir pra essa cadeia posterior Contraio mesmo Posturaio de coxa e glúte Lá em cima Mais três segundinhos Bora Aê Deitadas no chão ainda Pode parar Vamo fazer o abdominal em insistência Gente Tronco bem firme Tirou um pouquinho do chão Valendo Bora Vamo lá Ficou lá em cima Movimento mais curtir Vai Bora Ô Yara É isso aí Concentra a dar Entregue Vamo garoto Bora Bora Esmaga esse ABD Bora Pablinho Vamo filhão Vamo Vamo Bora Duro Bora Bem Isso aí Sempre tomando cuidado Pra não puxar o pescoço Isso é importante Ela tá fazendo o movimento Do jeito certo Mais sete segundinhos só Tá terminando Boa Fê Vamo 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 Agora gol Três Dois Um Todo mundo de pé Galera Tá nota mil O treino A gente vai fazer o último exercício Burpe Entrega total São os últimos segundos Todo mundo preparado Foi Bora Vamo lá Todo mundo na pegada Vai galera Vamo lá Faz o burpe e salto Boa Fê Isso aí É adaptado Mas ela não tá morta Gente Vambora É isso aí Ela só tirou o salto Bora Vamo acelerar Bora galera Mais quinze segundos Vamo com tudo Bora Todo mundo junto Entregando Vai Bora Vamo Sete segundinhos Gente Bora Vamo Não para Não para Dá pra mais um Perfeito Aê Meu Deus Que delícia Nota mil Boa galera Muito legal Sensação maravilhosa Gente A entrega desse time aqui Foi total e absoluta Foram 20 minutos Mas olha o nosso estado 20 minutos do melhor Que a gente pode dar De nós mesmos Essa é a intenção Todo mundo A pegada do Total Hit É essa Tomara que você tenha recebido Essa mesma energia Que eu recebi deles Você que está em casa Esteja recebendo também Tamo junto Tem muito treino ainda pela frente Galera Valeu